A Jornada de Conferências do Partido Social-Democrata Chegou ao fim a jornada de conferências do Partido Social-Democrata. Durante cinco dias, à mesma hora, em 19 distritais do PSD, foram debatidas ideias e soluções. Jorge Moreira da Silva, Vice-Presidente do PSD, explicou o conceito deste ciclo de conferências, consolidação, crescimento e coesão. Esta jornada não é uma jornada de balanço apenas de um ano de governação ou de um ano de vitória do PSD nas últimas eleições. É muito mais do que isso. É uma jornada que procura olhar para a frente, naturalmente mobilizando o partido, os bons resultados que foram alcançados neste ano, mas, acima de tudo, procurar encontrar inspiração, mobilização, propostas para que possamos contribuir, como partido político, para os debates que são essenciais, para reabilitar o nosso direito ao futuro. O quinto e último dia realizou-se na sexta-feira, dia 8 de junho. Três distritais foram o palco da apresentação dos trabalhos. Em Praga, Marcelo Rebelo de Sousa, Miguel Macedo, Jorge Moreira da Silva e Paulo Cunha foram os oradores. Lisboa, Área Oeste, contou com a presença de José Luís Arnaud, Paula Teixeira da Cruz e Duarte Pacheco. Em simultâneo, em Vila Real, a sessão contou com a presença de João Calvão da Silva, Luís Ramos, Marco António Costa e Domingos Dias. Legenda Adriana Zanotto